Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o padrão e é o seguinte galera, vim trazer esse vídeo aqui bem rapidinho Quero mostrar pra vocês como você vai cumprir o desafio rápido, são desafios rápidos ou chamados desafios ocultos também Esse aqui é o seguinte, lance fogos de artifício no lago da preguiça Vou mostrar pra vocês onde vocês podem encontrar, vamos jogar aqui no equipe de quadrão e assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem galera, muito bem, é o seguinte ó, vamos lá Você vai cair aqui no lago da preguiça, e já vai cair aqui, vai ser difícil, vou mostrar pra vocês aqui algumas coordenadas, tá? Vamos lá, você vai nas seguintes localizações, ó, já vou falar aqui porque eu já cumpri esse desafio, então vamos lá Você vai vir aqui ó, o primeiro fica bem aqui Deixa eu ver aqui a coordenada pra você Primeiro fica bem aqui ó, então você vai vir no F6 F6 tem uma bem aqui Depois você vai vir aqui ó, nessa pontinha aqui Também é no F6, aqui ó Você vai vir aqui, F6, tá? Onde eu tô marcando aqui Depois você vai vir aqui ó Vamos lá com o mapa Também é tudo dentro do F6 Aqui tem outro, tá? São cinco que você tem que achar Depois você vai vir aqui ó, aqui já é F... é... aqui já é outro, aqui já é G6 Você vai vir aqui ó, em cima dessa montanha G6, você vai vir aqui E o outro você vai vir aqui ó Olha, do lado dessa plantinha aqui amarela Aqui ó, bem aqui nesse meio Deixa eu marcar pra vocês Aqui Beleza? Eu vou deixar aqui na tela o mapa Pra vocês verem com todas as localizações É bem fácil, tá tudo aqui dentro do Lago da Preguiça São as principais pra você poder encontrar Eu mostrei essas seis localizações e espero ter te ajudado Quer que eu recapitule? Aqui Aqui nessa pontinha Aqui em cima dessa montanha aqui Olha, essa montanhazinha perto dessa árvore Tem uma outra aqui ó Essa aqui eu não falei Mas tem aqui perto dessa rampa Aqui tem uma rampa, não é isso? Você vai vir aqui ó Perto dessa rampa aqui tem também Aqui nessa montanha tem também aqui ó E aqui do lado dessa plantinha amarela Aqui dessa coisa amarela aqui Aqui também tem, beleza? Bom, esse foi um vídeo rápido Eu não dei como mostrar o lanção dos fogos Porque eu já completei essa missão Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E compartilhar também Mas se inscreve aí Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E para o próximo vídeo E não esquece de me seguir no Instagram